Hipopótamos são criaturas extremamente perigosas. Elas podem esmagar a cabeça de um leão, ter uma luta épica com outro hipopótamo, dar conta de um rinoceronte e de um crocodilo e assustar as pessoas só de olhar para elas. Vamos ver esses gigantes em ação. Nesse episódio vou mostrar momentos incomuns e assustadores de hipopótamos que você não deve assistir sozinho. Vamos nessa! Leoa Leões são predadores que conseguem dar conta de muitos animais na África, inclusive o hipopótamo. Essa leoa escolheu um desses gigantes como sua presa. A rainha da selva se aproximou do herbívoro dormindo e começou a cheirá-lo, pensando em como atacá-lo, mas seu plano falhou. O hipopótamo acordou e, irritado, correu em direção à leoa. Ele mordeu sua cabeça e quase esmagou o crânio do predador. Ela conseguiu se soltar no último instante. Ela levou um susto de verdade e provavelmente não vai mexer com o hipopótamo novamente. Mas às vezes os leões têm sorte. Em dias de sorte, eles podem derrotar um hipopótamo. Nesse vídeo vemos um pequeno grupo de leões procurando por presas. Lá está! O próprio hipopótamo entrou no território deles. O macho não gostou e correu em direção a ele. No começo, ele assustou o hipopótamo e depois pulou em cima dele, derrubando ele na hora. Nessa posição, o hipopótamo estava vulnerável. Então, o leão começa a dar conta dele brutalmente. Mas, para ser justo, era um hipopótamo muito jovem e pequeno. Um hipopótamo adulto se levantaria e ensinaria uma lição ao leão. Então, esse predador teve sorte com sua presa. E desta vez, eles foram até o território do hipopótamo. O rinoceronte chegou no lago. Hipopótamos são animais territoriais que odeiam invasores e visitantes indesejados. Não é surpresa que o hipopótamo tenha aberto a boca ameaçadoramente, insinuando ao rinoceronte que era hora de partir. Mas o rinoceronte não entendeu as insinuações. Algum tempo passou e o primeiro hipopótamo saiu em terra. E o segundo hipopótamo se juntou a ele. O rinoceronte não aprendeu a lição, então tem que pagar com a vida. O hipopótamo ataca o rinoceronte com seus dentes afiados e o empurra para a água. Onde ele cai? O hipopótamo começa então a morder o inimigo. O vídeo para, mas acho que está claro como termina. Conflito Você pode ter visto muitas vezes vídeos da África com hipopótamos dividindo a mesma lagoa, comendo grama juntos e coisas assim. Eles podem parecer bem amigáveis, mas frequentemente ocorrem lutas intensas e disputas entre eles. Aqui, por exemplo, dois hipopótamos da Zâmbia brigam entre si. Um corre para a água e o segundo vai atrás dele, mordendo suas costas com força. O primeiro hipopótamo escapa como pode, mas é mordido dolorosamente várias outras vezes. No final, ele tem que mergulhar e fugir debaixo d'água, porque o segundo gigante está muito determinado. Lutas entre hipopótamos acontecem não só na natureza, mas também em cativeiro. Aqui, dois hipopótamos se enfrentam no cercado. O hipopótamo de cima olha ameaçadoramente para o outro e mostra uma boca assustadora. Parece que ele está prestes a despedaçar o outro, mas na verdade estava só provocando. Assim que o segundo hipopótamo partiu para o ataque, o agressor correu, pulou na água e nadou bem rápido. E aqui é ainda mais interessante. Logo no começo, parece que a ação está acontecendo em algum safari, mas na verdade os hipopótamos decidiram lutar bem perto do acampamento, tornando a situação muito perigosa. Esse vídeo mostra exatamente como os hipopótamos lutam. Eles abrem a boca e se chocam um contra o outro. Nesse caso, a força é extremamente importante. A boca deve ser mantida bem aberta, porque se escorregar, a mandíbula do hipopótamo pode ser atingida pela presa do oponente e o primeiro pode se machucar seriamente. As presas desses animais têm de 30 a 50 centímetros de comprimento, mas às vezes podem crescer até 60 centímetros, ou mais. Elas são muito fortes e afiadas, então podem facilmente perfurar até mesmo o outro hipopótamo. Geralmente, os hipopótamos lutam entre si por fêmeas durante a época do acasalamento. Aparentemente, esse vídeo mostra uma luta por uma fêmea. O primeiro round passou sem momentos particularmente interessantes. O segundo teve mais ação. O hipopótamo da direita encaixou suas presas perfeitamente no outro por baixo e o levantou ferindo ele. O hipopótamo ferido o revidou, mas o golpe não foi tão preciso. Então a vitória é do macho à direita. Mas isso não é tudo. Os hipopótamos não brigam só entre si. Eles também praticam canibalismo. Isso foi registrado em vídeo na África do Sul. Mostram um hipopótamo mordendo a carcaça de um parente morto. No começo, ele apenas morde o outro hipopótamo e, em seguida, começa a arrancar pedaços da carne. Isso parece estranho, já que os hipopótamos são conhecidos por serem herbívoros. Mas não é uma afirmação simples. Alguns cientistas dizem que, com tais ações, o hipopótamo está mostrando sua dominância territorial, em vez de canibalismo. De qualquer forma, a cena é assustadora e estranha. Cão selvagem e empala Mas vamos voltar a outros animais, porque na maioria das vezes, os hipopótamos atacam eles e não seus parentes. Aqui, o cão selvagem africano estava em perigo. Havia uma empala nadando no lago e o cão decidiu pegá-la para levar comida ao seu grupo. Ele conseguiu. Já estava nadando até a margem, mas, de acordo com o cinegrafista, o hipopótamo espantou os cães. A empala ficou na água e o hipopótamo a jogou violentamente para o ar. Logo, a pobre criatura morreu. Crocodilo e Antílope E aqui está algo mais interessante. Mais uma vez vemos o Antílope, mas dessa vez ele está em uma ilha no meio do lago. Dá para ver que ele não sabe como sair dali. Ele sabe que tem crocodilos e hipopótamos por perto, então não arrisca pular na água. Mas não há outras opções. Ele precisa enfrentar o medo. O Antílope pula na água quando um crocodilo entra na ilha. O réptil nada atrás dele imediatamente. Repare na velocidade do crocodilo na água. Ele é tão rápido quanto um torpedo ou um submarino. Um hipopótamo corre na direção dele. Ele mergulha e ataca o crocodilo com um antílope em seus dentes afiados debaixo d'água, arrastando-os para o fundo. Depois de alguns segundos, o hipopótamo reaparece. Acho que você entende o que aconteceu com o crocodilo e o antílope. Crocodilos e hipopótamos em geral não se dão bem. Muitas vezes têm que dividir a mesma terra, então não gostam um do outro, mas também não lutam muito. Mas aqui está um caso diferente. O crocodilo acabou em um lago cheio de hipopótamos. Várias dezenas de gigantes não resistiram e começaram a intimidar o réptil. Eles mordiam, pisoteavam e esmagavam o crocodilo furiosamente. Isso durou quase um minuto. Milagrosamente, o crocodilo conseguiu escapar desse exército tão grande e nadar para longe dos hipopótamos. No final, até deu um soco na mandíbula de um hipopótamo. Lutou até o fim e mereceu viver? Hipopótamos também têm lutas com búfalos. Outro animal perigoso da África. Aqui vemos isso. Há búfalos passeando pelo rio e um hipopótamo está por perto. Está nervoso porque tem invasores em seu território. Mas por enquanto o hipopótamo é paciente, então um dos búfalos comete um erro e decide se aproximar do gigante. Assim que o animal com chifre se aproxima, o hipopótamo abre a boca enorme, fica em postura ameaçadora e começa a intimidar o búfalo. Quando isso não adiantou, o hipopótamo partiu para o ataque, correu em direção ao búfalo e começou a empurrá-lo para o rio. Só então o búfalo percebeu que não podia competir com o gigante desses. Então não entrou numa luta mortal e fugiu com os outros búfalos. Uma coisa é quando hipopótamos atacam animais e outra é quando atacam pessoas. Isso não é raro. Segundo as estatísticas, todos os anos os hipopótamos matam mais pessoas na África do que qualquer outro grande animal. O número de vítimas é cerca de 500. Esse hipopótamo decidiu aumentar essa estatística e nadou atrás do barco de turistas. Ele se aproxima cada vez mais. Parece que não vai alcançar, mas... O hipopótamo bateu no barco com a cabeça enorme, assustando os turistas. Pelo menos foi só isso. Fuga Um barco oferece alguma proteção. Mas e esse vídeo registrado do hipopótamo saindo do cercado e quase chegando na trilha dos visitantes? Mais alguns passos e o gigante estaria livre. Ele poderia ter machucado muitas pessoas naquele dia, mas um funcionário o impediu. Deu vários tapas no hipopótamo e o forçou a voltar para a piscina. Isso é que é um ato heróico. Eu fico pensando no que as autoridades do zoológico estavam pensando ao aprovar um lugar para hipopótamo sem cercas. Se o hipopótamo tivesse escapado, os visitantes teriam que fugir. Mas como? Hipopótamos correm a velocidades de até 30 km por hora, então é quase impossível escapar deles. Uma alternativa seria se esconder numa árvore. O autor desse vídeo viveu o momento mais assustador de sua vida ao fugir de um enorme hipopótamo. É difícil imaginar o que ele sentiu naquele momento, com uma fera tão perigosa bem perto dele. Boca! Eu acho que esses turistas em um safári também ficaram assustados. Eles encontraram um grupo de hipopótamos e um deles abriu a boca. Olha só isso! Por fora aparece a boca de uma fera alienígena. Pois é, hipopótamos podem abrir a boca em quase 180 graus. Nesse caso, a boca se abre por cerca de um metro. Felizmente, esse gigante só assustou os turistas, mas nem se moveu em direção a eles. E aqui está a boca aberta de um hipopótamo comparada a uma pessoa. É incrível! E o hipopótamo nem abriu totalmente. É assim que os hipopótamos têm os seus dentes afiados e limpos em cativeiro. Impressionante e assustador. Parece que ele está prestes a comer o funcionário, mas o nível de confiança entre eles é incrível. Então, ataques estão fora de cogitação. Isso é tudo pessoal! Você gostaria de ver hipopótamos pessoalmente? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!